Olá pessoal, aqui é a Capagames, dedico esta gameplay aqui ao Leonardo Aldes e ao Daniel FM que estavam a falar de Dragon Pass and Dragon 1, então trago aqui a Pass and Dragon 1 que completa a gameplay Espero que curtam vocês dois e espero que curta toda a gente, não se esqueçam que vão lá também ver os canais dos dois Daniel Nostalgia e Leonardo Aldes, vão lá, bons inscritos, subscrevidores que acompanham o meu canal e o Leonardo Vargas que é um fã de Sega Saturn e de Xbox. Pessoal, daqui é tudo, capagames off, fui! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?